Olá, tudo bem? Mais uma vez o professor Roberto Tavares Lembrando que eu estou visitando as cidades mineiras do estado de Minas Hoje, nesse momento, eu estou na cidade de Cambuí É bem próximo a São Paulo, deve dar uns 160, 170 km de São Paulo Eu estou aqui na praça principal da cidade, onde está a Igreja Matriz E como sempre eu peço para vocês estarem observando, vocês podem perceber que sempre fica em locais altos Que é onde está a Igreja Católica e depois as pessoas vão construindo ao redor Vamos dar uma olhada aqui A gente vai ver que tem essa rua que vai descendo, então a gente vê que realmente está na parte alta O sino da Igreja acabou de tocar Aqui é a Igreja Matriz de Cambuí Hoje, nesse momento, seria isso Como eu sempre faço o convite para vocês, visitem os países onde vocês moram Na proximidade, as cidades, os estados e outros países, pessoal Vocês precisam conhecer outras culturas, ter contato Seria isso, até mais!